Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão no livro de Salmos, capítulo 146, versos 5 e 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus e Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O Salmo 146 é um salmo de louvor. O salmista nos motiva a termos uma vida de louvor enquanto estamos vivos, porque depois que morremos, voltamos ao pó da terra e, consequentemente, todos os nossos pensamentos e desígnios morrem e perecem. É isso que ele escreve no verso 4. Sai-lhes o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. É nesse contexto que o salmista diz que é bem-aventurado aquele que tem o Deus e Jacó por seu auxílio e que mantém viva a sua esperança no Deus, que não apenas criou os céus e a terra, mas o mantém com o seu poder. Palavras se destacam nessa declaração. A primeira palavra é bem-aventurado e a segunda é a palavra esperança. O que significa uma pessoa bem-aventurada? Significa alguém feliz, alguém que realmente teve um encontro real com Deus. Porém, essa é uma felicidade que não está fundamentada em estímulos externos. É uma felicidade que está fundamentada em Deus, na obediência à sua palavra, na fé e na confiança nele. É uma felicidade que não apenas reside naquilo que você sente em um momento ou por algum estímulo recebido, mas é uma felicidade por ter encontrado em Deus o sentido da vida a despeito das circunstâncias vividas. Por isso, ser uma pessoa bem-aventurada não significa que teremos uma vida sem problemas. Apenas quer dizer que os problemas não destruirão a nossa confiança em Deus, muito menos a esperança que deve nascer e renascer todos os dias em nosso coração. Você percebeu como a esperança brota no coração de uma pessoa bem-aventurada? Uma pessoa bem-aventurada acorda todos os dias com a sua esperança renovada, com os seus sonhos e expectativas renovados, porque quem alimenta seus sonhos e expectativas não são as condições externas, mas Deus. É através dele que recebemos essa força interior para prosseguirmos, prosseguirmos com confiança de que hoje será melhor do que ontem e de que a cada dia estamos um dia mais perto da vitória. É por isso que uma pessoa bem-aventurada não desiste nunca. A esperança é uma marca registrada em sua vida. Escute uma coisa que vou lhe dizer agora. Para uma pessoa bem-aventurada, as circunstâncias da vida podem tirar dela os seus bens, os seus recursos, a sua saúde, os seus amigos, mas jamais poderá tirar dela a esperança. Digo isso com toda certeza porque quem tem como auxílio Deus e Jacó em sua vida, jamais perderá a esperança. O meu desejo e a minha oração por você hoje é que você esteja próximo desse Deus e que a sua esperança hoje seja renovada em nome de Jesus. Se você quer hoje essa bênção, feche seus olhos e com fé ore comigo. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, a Tua Palavra nos mostrou hoje que uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa que a despeito das circunstâncias tem uma alegria dentro dela porque essa alegria é fruto da presença de Deus, da confiança em Deus e sobretudo da certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. É por isso que uma pessoa bem-aventurada, Pai, alimenta a cada dia a esperança em seu coração, os seus sonhos e as suas expectativas, elas se renovam todos os dias. Então, querido Deus, que nesse dia, diante da Tua presença, nós possamos ter a nossa esperança renovada, a nossa esperança reavivada, a certeza de que hoje será melhor do que ontem, a certeza de que estamos um dia mais perto da vitória. Então, Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e nos dê um dia muito abençoado, um dia cheio da Tua presença em nós e que através de nós possamos sentir a ação do Espírito Santo trabalhando em cada passo, em cada momento. Pai querido, aceita a nossa oração, aceita a entrega que te fazemos da nossa vida nesta hora, pois nós oramos confiados no nome precioso e sagrado de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque Ele pode tornar você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa cheia de esperança. Então, dê essa oportunidade para que Deus faça em você uma obra completa nesse dia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia feliz, um dia de grandes bênçãos. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.